Falam que nas relações pessoais, né, quando a confiança é perdida, ela dificilmente é reconquistada. Falam que é tipo um vaso, né, que quando ele quebra, não dá pra você colar o vaso e ficar igual. E eu acho que esse Atlético de 2023, de certa maneira, ele perdeu a confiança do torcedor. Ele perdeu a confiança do torcedor quando foi eliminado da Libertadores por um time claramente mais fraco. Ele perdeu a confiança do torcedor quando perde um clássico com seu maior rival vindo de uma sequência extremamente infeliz de sei lá quantas derrotas seguidas. Ele perde a confiança do torcedor em alguns empates que eram resultados que, querendo ou não, acabavam estando na mão do Atlético. Então, foi um Atlético de 2023 que dá pra dizer que ele foi o seu maior inimigo. E olha que eu nem gosto muito desse termo, eu acho que é um termo arrogante, mas é um Atlético que, em muitos momentos, se auto-sabotou com muitos erros individuais. Isso fez com que a torcida, ela olhasse com uma desconfiança muito grande em relação a esse Atlético. E que, querendo ou não, realmente perdesse a confiança no que esse clube, nesse clube não, mas no que esse elenco ele poderia entregar. Tanto que a gente ouve alguns relatos, já que a gente não tá na Arena da Baixada, que a própria pressão dentro de casa, de certa forma, vem sendo mais forte e mais significativa do que a pressão fora de casa. Mas a tamanho é a desconfiança do torcedor do Atlético. Qualquer erro de qualquer jogador hoje na Arena da Baixada vem aquela série de vaias, aquela série de críticas. E um time que carregava muita expectativa, e um time que carregava muita esperança de fazer mais uma grande temporada, como foi 2021 com o título da Sul-Americana, ou 2022 com a ida pra final da Libertadores, e essa expectativa não foi atendida. Então, isso naturalmente fez com que o torcedor, com que esse elenco criasse uma sensação de dívida com o torcedor. O torcedor do Atlético, ele olha pra esse elenco e ele fala, cara, esse elenco tá me devendo. Eu apostei nesse elenco e esse elenco não me deu o retorno. Então, assim, é um sentimento ruim, não é um sentimento que eu olho e falo, pô, que maneiro, o Atlético tá devendo pro torcedor. Mas eu acho que a gente vem num momento que é importante a gente entender contextos. Pra voltar a falar em confiança e pra até falar em perdão. A partir do momento que existe uma dívida, essa dívida, ela precisa ser perdoada, porque sendo paga, eu acho que ela não tem nem oportunidade de ser. Porque o estrago, ele foi muito grande. As derrotas, elas foram muito significativas. Então, acaba sendo um cenário que ela vai ter que ser perdoada. Mas vamos entender alguns mecanismos do que trouxeram o Atlético pra esse momento de instabilidade, de falta de confiança, de falta de autoestima. Primeiro de tudo, o início de temporada com uma comissão técnica que já vinha tendo desentendimentos com o elenco desde a temporada passada. Pra quem não sabe, o elenco do Atlético, desde 2022, ele bate na tecla. A gente não quer jogar como o Filipão opta, a gente não quer jogar como o Filipão opta, a gente não quer jogar como o Filipão opta. E assim, no início das principais competições, o que acontece? Apesar de um campeonato paranaense diferente, o modelo de jogo continua o mesmo. Isso cria um clima péssimo internamente. Aí, tem a questão do campeonato paranaense sendo disputado com o elenco principal, o que cria uma falha física considerável. Aí você tem a saída do Filipão e a saída do Paulo Turra. Joga basicamente tudo no lixo de tempo pra treinar, de pré-temporada, de idealização. Em seis meses que a gente fez. Aí tem que chegar um novo treinador. Aí jogadores importantes saem, como é o caso do Teranjo, como é o caso do Kelvin. Alguns jogadores fundamentais a gente perde ao longo da temporada por questão de desfalque. Que é o caso do Christian. A gente perde o Alex Santana por algum tempo. A gente perde o Mads. A gente perde o Fernando. A gente perde o Pedro Henrique. A gente perde o Vitor Roque. Então, assim, foi uma temporada que o Atlético falhou, mas foi uma temporada que o Atlético teve muitos percalços. Foi uma temporada que o Atlético teve muitas dificuldades. E esse grupo que ele chega nesse momento, eu acho que é um grupo que volta a jogar um bom futebol. Eu acho que é um grupo que volta a ter o DNA Atlético. Algo que a gente já tinha perdido há algum tempo. É um grupo que vem conseguindo resultados relevantes, querendo ou não. Principalmente nesses últimos meses, quando parece que essa ideia está mais fixa na cabeça dos jogadores. E esse modelo de jogo começa a ser melhor entendido e melhor desenvolvido. Tanto que são, nas últimas 13 ou 14 rodadas, só uma derrota no campeonato. E vem de uma sequência muito positiva contra os principais times do campeonato. Então, a gente está falando de um Atlético que joga muito bem contra o Bragantino. Que ninguém vem conseguindo jogar tão bem como o Atlético jogou contra o Bragantino. Mantenha o nível de atuação forte durante os 90 minutos. Mantenha o nível de atuação de conseguir se impor, conseguir empurrar para trás o Bragantino. Ninguém vem conseguindo fazer isso. Vai jogar contra o Grêmio fora de casa. Terceiro melhor mandante da competição domina o Grêmio. Ah, mas o Grêmio teve chance de fazer gol. Irmão, ninguém domina os 90 minutos. Mas se teve alguém que dominou parte do jogo, foi o Atlético. Sabendo explorar bem os espaços, utilizando muito bem os meias. E vai bem contra o Botafogo fora de casa. Então, assim, a pergunta é... O que esse Atlético precisa fazer para trazer a torcida para perto? Porque eu acho que, dentro do que é possível, pelo menos nas últimas rodadas, o Atlético vem fazendo. Ganhou de Grêmio, ganhou de Flamengo, ganhou de Inter, empatou com o Bragantino, empatou com o Botafogo. Cara, era uma sequência dificílima. E o Atlético, ele constrói uma pontuação extremamente razoável. O Atlético constrói uma pontuação extremamente relevante. O Atlético constrói uma pontuação que bota ele no G6, num momento super sensível para ele no campeonato, podendo alcançar, quem sabe, o G4. Mas para alcançar esse G4, ele precisa de uma pontuação relevante nas rodadas finais. Para alcançar esse G4, ele precisa do torcedor ao lado dele. E para ter o torcedor ao lado dele, meio que nessa queda de braço, o torcedor tem que ceder. Porque não tem o que os jogadores fazerem. Os jogadores, eu acho que eles estão se entregando o máximo. Os jogadores, eu acho que eles estão buscando resultados improváveis. Acho que eles estão tentando correr atrás do que foi deixado de lado, de alguma forma. E hoje eu acho que é um Atlético que joga um bom futebol. E hoje é um Atlético que eu acho que consegue bons resultados. E acho que é um Atlético que se aproxima do seu objetivo. Eu já falei. O Atlético joga o final de 2023, não pensando só na reta final de 2023 para salvar a temporada. Essa perspectiva de salvar a temporada, eu acho que já foi por água abaixo. Acho que a temporada, independente de qualquer coisa, ela vai ser vista como uma temporada falha. Mas eu acho que dá de alguma forma para a gente olhar para a temporada e falar. Pô, a gente começou algo. A gente plantou algo. Que a gente vai tentar colher em 2024. Não cometendo os mesmos erros de 2023. E o que é esse algo que o Atlético pode ter plantado? Para mim é muito claro. A vaga na próxima Libertadores. Estar na próxima Libertadores é dar sequência ao projeto, é dar sequência a um lugar que o Atlético, ele, de alguma maneira, conquistou como protagonista. Porque quem está sempre disputando a Libertadores é protagonista. Não tem dois papos. Entende? Então, assim, eu acho que esse time, ele começa a merecer um pouco essa chave de confiança. Algo que o Thiago Heleno já pediu, algo que o Wesley já pediu. Internamente, a avaliação que o trabalho é muito bem feito. Independente se o Wesley ficar ou não. Que o Atlético, ele volta a ter metodologia. Que o Atlético volta a ter um dia a dia saudável. Algo que perdeu ao longo de 2022 barra 2023. Os jogadores sempre têm prazer em treinar. Os jogadores sempre têm prazer em jogar o futebol que hoje o Atlético joga. Isso pode parecer irrelevante, mas isso aproxima muito o Atlético da vitória. Ter um bom dia a dia, cara, é extremamente valioso para os jogadores. Ter um bom dia a dia é extremamente satisfatório para quem está trabalhando no clube. E, assim, o que a gente vê dentro de campo é um reflexo do que acontece fora de campo. Se a gente está vendo o Atlético melhorando dentro de campo, é porque fora de campo, as coisas estão melhores também. Então, o que eu peço para vocês é essa chave de confiança, essa, enfim, essa colher de credibilidade. Se o torcedor estiver ao lado do Atlético, o Atlético, ele voa. E o Atlético, ele vem mostrando com o Zappelli, com o Buena, com o Canova, com o Cuede, com o Pablo, que ele tem potencial de conquistar essa vaga e, quem sabe, até um G4. O Atlético, se eu não me engano, não fica no G4 do Campeonato Brasileiro há 10 anos. A última foi em 2013. Querendo ou não, não é um título, mas é um feito relevante também. A gente tem ainda jogos em casa contra, vamos lá, América Mineiro, São Paulo, Santos, Vasco... Acho que é isso, mano. Porque Palmeiras, Corinthians, Cuiabá, Bahia, é fora. Eu estou esquecendo de dois jogos. Corinthians, Corinthians, Palmeiras, fora. Ah, vou abrir a tabela aqui, rapaziada. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu vou abrir a tabela aqui do Campeonato Brasileiro para lembrar os jogos que o Atlético ainda tem na competição. América e São Paulo em sequência. América Mineiro em casa, São Paulo em casa. Beleza, dois jogos em casa. Aí sai para jogar contra o Corinthians e sai para jogar contra o Palmeiras. Dois jogos fora. Aí depois tem Fortaleza em casa, que pode ser um Fortaleza já campeão da Copa Sul-Americana, ou seja, desfocado do Campeonato Brasileiro. Depois o Atlético joga contra o Bahia fora. Aí na 35ª rodada é Atlético e Vasco em casa. Depois é Atlético e Cruzeiro fora. Estava esquecendo do Cruzeiro fora. Aí depois Atlético e Santos na Arena da Baixada encerra em Atlético e Abá. Ou seja, são cinco jogos em casa. América e São Paulo, Vasco-Santos e Fortaleza. Cara, ganhando esses cinco o Atlético da Libertadores. E óbvio, a gente joga fora de casa de maneira bem mais consistente. A gente joga fora de casa de maneira bem mais pontuável, podemos dizer assim. Então, acreditem. Acreditem nesse time. Se eu puder dar uma sugestão e até fazer um pedido, acreditem nesse time porque vale a pena. De alguma forma, vale a pena acreditar nesse time. Valeu? Tamo junto é nós, rapaziada.